Você já ouviu falar do CBNF? Esse código fiscal é obrigatório em alguns estados brasileiros desde 2019 e você, desenvolvedor, precisa estar por dentro dessa informação se trabalha com sistemas ERP. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Assista o vídeo até o final para entender o que é o CBNF, sua estrutura e como ele se aplica às notas fiscais. Mas é claro, aproveita a vinheta, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Estamos combinados? Então bora lá! O CBNF é a sigla da Código de Benefício Fiscal. Ele é um campo utilizado na NFA e na NFC para indicar incentivos fiscais naquela operação, ou uma carga tributária menor, ou a isenção de determinados impostos. O CBNF foi instituído na ENT 2016 e também foi atualizado na ENT 2019-001, que contém com tabela de códigos para cada tipo de emissão. E as regras para a inserção dessa PEG variam de estado para estado, sendo que não são todos que o adotaram e utilizam de fato no seu dia a dia. Atualmente, os estados que têm o CBNF são o Paraná, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e também o Distrito Federal. Aliás, tem alguns estados que vão se atualizar para o CBNF, Goiás e Santa Catarina. E vai começar a valer a partir do dia 1º de julho de 2023. Ou seja, se você está vendo esse vídeo no futuro, então é muito provável que já esteja acontecendo em Goiás e Santa Catarina. Beleza, como é que funciona o CBNF? A sua estrutura é composta por 8 dígitos, que sinalizam o estado, finalidade, benefício e a sequência da operação. Já em relação ao preenchimento, é bastante simples. Se o código for obrigatório no estado em que a nota estiver sendo emitida e a operação se encaixar em um dos tipos do benefício, basta você verificar e seguir o padrão estabelecido pelas autoridades e leis estatais. Na hora de emissão da nota fiscal, para consultar essas informações, você pode acessar as tabelas vigentes de cada estado no portal nacional da nota fiscal eletrônica. É lá na seção documentos, se vocês são diversos, ou então no site da Secretaria do Estado, correspondente ao que você vai emitir. Beleza? E para vocês, um pouquinho mais sobre o CBNF, deixei o link do nosso blog com artigo completo. É só clicar e se informar ainda mais. Tenho certeza que você vai curtir. Além disso, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que depois eu venho concorrendo, te responder. E é claro, vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas, com seus amigos. Quanto maior o alcance, melhor vai ser a informação sobre o CBNF. É isso então, pessoal. Até uma próxima e um forte abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!